A única solução foi essa Peguei o arame, amarrei Cravei Lá dentro Tá vendo? Cravei lá dentro Amarrei por fora Agora é mandar pra garagem De boa Aqui na minha visão Tinha que fazer uma espécie de Borboletinha pra deixar aqui Nesse eixo Ou então Um parafuso né Fazer um furo aí De forma que a gente consiga acessar e girar pra destravar ela É nóis Fica aí a dica aí É nóis Fez Fez Fez